do governador para o Conselho Estadual de Educação. E nós vamos direto agora à transmissão da reunião de plenário desta quarta-feira que acaba de ter início. Ela foi aberta pelo deputado Elita Arquínio e neste momento o deputado João Leite está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...da 19ª legislatura, em 17 de março de 2022, presidência do deputado doutor Jean Freire. Às 14h12, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Betão, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bosco, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante do ofício número 892 de 2022 e de ofícios. Disso posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados o projeto de lei número 3.573 de 2022, os requerimentos números 10.664 a 10.666, 10.686 a 10.699 e 10.702 a 10.706 de 2022. Os requerimentos ordinários números 1.143 de 2021 e 1.219 de 2022. E comunicação da Comissão do Trabalho. Não havendo oradores inscritos, passe a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 10.664 a 10.666, 10.687 e 10.692 da ciência da comunicação, hoje apresentada e defere cada um por sua vez. Os requerimentos ordinários números 1.143 de 2021 e 1.219 de 2022. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 22, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem mesmo queira se manifestar, doa por aprovada agradecendo ao deputado João Leite, ilustre companheiro. Com a palavra, o deputado Betão, para, nas funções de primeiro-secretário ad hoc, proceder à leitura da correspondência. Alô. Pronto. Mensagem número 183, barra 2022, do governador do Estado, solicitando a retirada do regime de urgência atribuído à tramitação do projeto de lei número 1.202, barra 2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências. Mensagem número 184, barra 2022, encaminhando emenda ao projeto de lei número 3.568, de 2022, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, e altera a Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989. Correspondência. Correspondência. Ofício nº 893, barra 2022, do presidente do Tribunal de Contas, e encaminhando o relatório de atividades desse órgão referente ao quarto trimestre de 2021. Presidente. Muito obrigado, Betão. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado Bosco. Com a palavra o deputado Bosco. Vou esperar um pouquinho. Ele já fez o lencinho que não vai, só pode chamar o próximo. Não, com a sua, devido a sua ausência, vamos chamar o segundo orador. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. Deputado Sargento Rodrigues. Mais um pouquinho. Ele não fez. Está certo. Na sua ausência, com a palavra ilustre, deputado Carlos Pimenta. Cristiano Silveira. Espera aí. Cristiano. Cristiano Silveira. Houve um equívoco aqui. Na sequência está o ilustre deputado Cristiano Silveira, com a palavra. A quem eu peço desculpa pelo equívoco. Pode passar. Pode passar. Abrindo mão, como ele abre mão da palavra, nós passamos para o ilustre deputado Carlos Pimenta. Também não. Na sua ausência, com a palavra, a seguir o deputado... Charles Santos. Charles Santos. Deputado Charles Santos. Também está ausente. Então, chamamos o deputado Virgílio Guimarães com a palavra. Também não está presente. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário que, em virtude do recebimento da mensagem número 183 barra 2022 do governador do Estado, solicitando seja retirado o regime de urgência atribuído a tramitação do projeto de lei número 1202 barra 2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências. O referido projeto volta a tramitar, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, mantidos os atos processuais praticados até o momento. Sala das Reuniões, hoje é 22 de março de 2022. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 10.708 barra 2022 da Comissão de Administração Pública, 10.712, 10.713, 10.717 a 10.722 barra 2022 na Comissão de Educação, 10.725-2022 da Comissão de Transporte, 10.726 barra 2022 da Comissão de Defesa do Consumidor, 10.731, 10.732, 10.738, 10.739, 10.741, 10.743 e 10.744 barra 2022 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para o fim do artigo 104 do Regimento Interno, em 22 de março de 2022. Comunicações, as comunicações permanentes, as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Primeiro, Comissão de Trabalho, Reunião Extraordinária, de 16 de 3 de 2022. Segundo, Comissão da Pessoa com Deficiência, Reunião Extraordinária, de 21 de 3 de 2022. E terceiro, Comissão de Esporte, Reunião Extraordinária, de 22 de 3 de 2022. Ciente, publique-se. A presidência informa ao plenário que foi recebido nesta reunião a mensagem número 185 barra 2022 do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei 3.582 barra 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado nos termos que especifica... Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento ordinário, 1227 de 2022, de deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei nº 3.404 barra 2021, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno. Atendendo a questão de ordem do deputado Cristiano Silveira... É o deputado Bosco que está aqui, eu estou pensando que o Cristiano não está vazio, eu nem olhei. Aqui eu estou equívoco, a visão está ruim. A questão de ordem do deputado Bosco, que anteriormente estava sentado o Cristiano Silveira, por isso que houve o equívoco, eu não olhei. Então, ao deputado Bosco, atendendo a solicitação da questão de ordem, com a palavra. Obrigada. 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 Agora, são 2 horas e 17 minutos. minutos você está acompanhando direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Quem está conduzindo os trabalhos da reunião de hoje é o deputado Elita Arquínio. O próximo deputado a falar será o deputado Bosco. Nós estamos aguardando aqui o posicionamento do deputado Bosco para fazer o seu pronunciamento. Vamos acompanhar. Deputado Presidente Elita Arquínio. Estamos às ordens. Estamos aguardando a sua fala. Ah, tá ok. Quero inicialmente agradecê-lo pela oportunidade de participar aqui pela ordem. Primeiro para cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e gostaria também, caro deputado Elita Arquínio, de fazer aqui uma saudação aos vereadores da cidade, da querida cidade de Ibiá, vereador Alain, vereador Rodomar e também o vereador Rodrigo e Juliano, que acompanha essa comitiva de Ibiá, que estão aqui hoje nos brindando com uma visita aqui na Assembleia Legislativa e que vieram aqui trazer uma série de demandas importantes da cidade de Ibiá e demandas das mais diversas áreas da educação, também de apoio aos produtores rurais, de apoio também ao transporte escolar e que recebeu aí todo o nosso apoio, né, para que nós possamos evidenciar aqui os nossos esforços junto ao governador para que Ibiá seja atendido aí nessas demandas tão bem apresentadas aí pelos nossos vereadores. Mas gostaria também, presidente, de dizer aos vereadores que nós estamos aqui lutando firmemente, né, para que Ibiá possa voltar a ser uma referência no transporte ferroviário, já que esta casa, através da liderança do nosso deputado e amigo João Leite, né, fez um brilhante trabalho que contou também com a nossa participação, com a participação do senhor, deputado, deputado Elita Quínio, com relação ao novo projeto que com certeza será um novo marco ferroviário de Minas Gerais. É um projeto que já foi apresentado ao governo federal, que já está tramitando em Brasília e nós tivemos a oportunidade de colocar neste foco, na discussão deste projeto, a cidade de Ibiá, que com certeza tem uma estrutura que comporta ali, né, uma estrutura, um modal ferroviário para atender não só a demanda do escoamento da produção da cidade de Ibiá, mas de toda a região. Então, é um projeto extremamente importante, um projeto que tem uma atenção especial desta casa, tem uma atenção especial nossa, do governador Romeu Zema e com certeza também será muito bem visto aí pelo governo federal. Então, eu acredito que este é o caminho, né, estamos passando aí por uma experiência não muito boa com relação à precariedade das nossas rodovias, né, não só as rodovias estaduais, mas também as rodovias federais que passam pela nossa região do Alto Pranaíba, do Triângulo Mineiro, e são rodovias que já demonstraram claramente que não comportam, né, esse transporte feito de forma diária e por caminhões, bitrens, né, e as rodovias estão todas sucateadas exatamente em virtude desse transporte pesado e constante. Então, o caminho, o meio, a saída é, de fato, a implementação do nosso transporte ferroviário. E Ibiá está no centro ali do Alto Pranaíba, do Triângulo Mineiro, para poder ter ali o seu porto, né, ferroviário, para que ali, dali possa chegar, né, tanto produto advindo do exterior, como de várias outras partes do país, com matéria-prima e também promover os correntes naquela região. Então, eu queria deixar essa saudação aos vereadores presentes, né, ao povo de Ibiá e de toda a região, e dizer que podem contar conosco, nós continuaremos lutando firme com o apoio aqui da Assembleia no implemento ferroviário de Ibiá e de toda a região. Muito obrigado, presidente. Nós queremos alertar, avisar aos parlamentares que nós vamos entrar em processo de votação. Para a gente ter um coro adequado, nós vamos, então, fazer a leitura dos requerimentos submetidos à votação. Requerimento ordinário, número 1110, 2021, contido na mensagem número 153, barra 2021, do governador do Estado, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2273, barra 2020, que recebeu da Comissão de Defesa do Consumidor, parecer pela aprovação. A presidência vai se submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação, o requerimento. Em votação, o requerimento. O requerimento está aprovado porque tem sim, votaram sim, 17 senhores deputados e deputadas. A seguir o requerimento ordinário nº 1.218, barra 2022, do deputado Tiago Cota, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.300, barra 2021, que recebeu das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico parecer pela aprovação. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o requerimento. O requerimento. Não sei se está aqui, tem zero, zero, não sei não. Só isso. Está crescendo. Votaram sim, senhor, 20 senhores deputados e deputadas. Portanto, o requerimento está aprovado. Requerimento ordinário nº 1.224, barra 2022, do deputado João Magalhães, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.137, barra 2021, deste deputado que se encontra pronto para ordem do dia em plenário. Quer dizer, solicitando a retirada da tramitação do Projeto de Lei nº 3.137, barra 2021, do deputado que se encontra pronto para ordem do dia em plenário. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o requerimento do deputado João Magalhães. Rínio de Lei nº 3.137, barra 2021, do deputado João Magalhães. Rínio de Lei nº 3.137, barra 2021, do deputado João Magalhães. Votaram sim 20, senhores deputados e deputadas. Portanto, está aprovado o parecer do requerimento. O requerimento. Parecer não, o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 23, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Este foi o deputado Elis...